Antes de mais, muitos parabéns. Podemos começar por descrever a sensação de vencer este prémio. É uma sensação muito agradável, uma sensação de que temas tão interessantes e tão desafiantes como a violência doméstica têm abertura e têm a valorização, não só na expressão mais negativa, que normalmente se associa, mas também a este investimento num domínio que precisa de ser estudado e que precisa de ser trazido à discussão e ao público. Muito bem. Pode descrever-nos sumariamente o âmbito do projeto? O projeto, essencialmente, através do arquivo .pt, recolheu mais de 200 notícias dos três principais jornais diários no período de 2013 a 2018 e fez uma análise sistemática, uma análise de conteúdo sobre o que é que realmente diziam estas notícias acerca, não só das vítimas, mas da maneira como se entende o fenómeno. Esta é a mais-valia porque percebemos que muitas vezes se fala deste fenómeno de uma forma banal, de uma forma, às vezes, que o desclassifica, que não lhe dá a verdadeira dimensão e que, neste sentido, não promove a mudança que poderia promover. Para além da sensação agradável, como disse, de vencer o prémio, que portas pode abrir a partir deste momento desta distinção? Penso que as portas que eu gostava que este prémio abrisse com esta visibilidade era tornar o discurso público um discurso mais cuidado, mais atento, mais sério no que diz respeito ao impacto que pode ter na mudança da maneira como as pessoas olham para a violência doméstica. falar de uma forma aprofundada, de uma forma atenta, cuidada, respeitosa e, essencialmente, informada, poderá fazer a diferença. A violência doméstica é muito mais do que se mostra nas notícias e nos títulos dos jornais diários. E os jornais têm um poder imenso, quer para manter esta situação tal qual ela está, como para a mudar. E o desafio que eu gostava que começasse a ser um pouco encarado por quem produz notícias, por quem pensa sobre isto, era exatamente que papel é que nós podemos ter para mudar o que acontece. E a maneira como nós vemos, banalizamos e às vezes deturpamos o que é isto se ser vítima num país onde as estatísticas ainda nos assustam muito.